Música Música Bom dia, boa tarde, boa noite vocês e aí mais um vídeo. É isso. E aí, beleza? Beleza? Ainda não me acostumei com essa cama invertida. E aí, tudo bom com você? Meu nome é Sérgio. E o Eledis. E estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é... 6 de fevereiro de 2017! É isso aí! Hoje é o dia do assunto De quem? De quem? De quem? De Rick Astley! E esse é isso, carinha que eu cantei essa música aí. E aí, gostou? Eu não lembro de nada, né? Eu não lembro de nada. E essa música aí foi legal que depois de muito tempo... Isso aí é dos anos 80, óbvio. Depois de muito tempo, tipo, essa música voltou sucesso porque virou um meme no Youtube. Ou em outros lugares também. Os caras colocavam um vídeo com um título profissionalista e tal. Aí quando a pessoa clicava... Aí aparecia ele dançando e cantando essa música. Aí virou tipo um meme mundial. E ele voltou a ter sucesso incrivelmente pra gente. Voltou a fazer shows e cara... É... internet desenterrâneo. Valeu tudo. Hoje também nasceu quem? Não sei. Bob Marley. Essa música é DJ. Ele nasceu em 6 de fevereiro de 1945 na Jamaica. Óbvio também. O maior cantor de reggae de todos os tempos. Ele praticamente... Fez a Jamaica ser conhecida no mundo inteiro. É uma lenda. As pessoas nem se falam. As críticas sociais não faziam. O cara foi... E o que mais? Hoje também... Nasceu Axl Rose, do Guns N' Roses. Da hora também. Você não tá ali? Oi? É, o Axl Rose. Agora tá gordinho e você não fazendo show até hoje. Com as mesmas vidas. Ah, mas são da hora fazer show. Que é bom, né? Mas... Ah, hoje também é dia do... Hoje é dia do agente de defesa ambiental. Que é o funcional responsável fiscalizar obras e também... de... As atividades e obras para a proteção do meio ambiente. Vê? Muitos... Faz o... Ele... Eu não, é legal. Mas... Muito lindo. Hoje também foi o dia... Do desastre com o avião do Manchester United. O botão caiu em Munique em 1958, depois de três tentativas de decolagem durante a tempestade, vai velho, e aí a pista estava com uma camada de gelo e na última tentativa ele não pegou força suficiente para levantar voo e acabou caindo, matando 23 pessoas, grandes jogadores. Jornalistas e alguns fãs também que estavam muito bons, foi um dia muito triste de futebol, tipo o da Chapecoense, o da Chapecoense ainda foi maior que morreram 70 e poucas pessoas, morreram 23 e sobreviveram 7, sobreviveram 7 pessoas, foi um desastre, foi um desastre muito triste que teve aí na história do futebol e do esporte. E é isso aí galera, muito obrigado por assistir, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e tchau. E agora voltaremos para a nossa Matrix. E agora voltaremos para a nossa Matrix.